O vírus do Epiranga as margens plácidas, de um povo herói cobrado e retumbante, e o sol da liberdade, o raio fugido, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu Senhor, desta igualdade, consegui nos conquistar com braços fortes, em teu ser, ó liberdade. Tá afim de ganhar skin CSGO? Acesse agora o site FOSSTROP e utilizando o cupom ARTS, você ganha 40% de bônus no seu depósito. Isso mesmo, 40% de bônus para os inscritos do canal. Você pode depositar utilizando as seguintes formas, cartão de crédito, boleto bancário e até mesmo aquelas skins que você não usa mais. Site bem completo e com bastante atualizações. Não esqueça, acesse agora mesmo FOSSTROP com o link na descrição e boa sorte a todos. O MBR vende Danoco, Cello, SHZ, Yale e Boutalha. O MBR vende Danoco, Cello, SHZ, Yale e Boutalha. Estamos juntos. Não é? Aqui eu acho que você pode torcer para um time, você pode torcer para um jogador. Às vezes o cara vai falar, mano, eu estou torcendo para o Apocão, né? O Liminha gosta do Apocão, não gosta, Liminha? Gosto, gosto do Apocão. Então, às vezes você pode estar torcendo para o Fallen, né? As apostas já estão fechadas, inclusive. O MD1, no Pistol, eu dou o boi do Pistol ainda, velho, porque o Pistol é importante. Essa é a stream principal, tem câmeras aí nos jogadores. Pois é, e olha como vem o time do Fallen, não tem aqueles tabelão atrás, né? É verde o chroma key e aí vem digital, né? Pena que não está pegando. É, então, mas você já faz alguns campeonatos que eles estão nessa ideia aí de... Eles já mandaram para vários, velho, esse digital aí. Mano, mas não dá para fazer, você acha que a produção vai... Eu acho que eles mandam, aí se chegar no jogo muito importante, eles fazem um... Não sei, porque, olha lá, verdão. Eu acho que isso daí é a organização querendo mostrar que ela está a mais... Clima de tensão aí no ar, juntou bastante dinheiro até o time do MIBR, velho. Tem a AWP, tem o... O Danoco dá a AWs? E fala da AWs dele. Nossa, mano. O Danoco, o Liminha torce muito, né? Por isso que ele não está torcendo para o Fallen, agora que eu lembrei. Porque o Danoco, o contrato do MIBR dele, 10% do salário do Liminha, Gal, não sei se você sabe. Ah, é? É. Ele botou o Danoco para jogar com o Nidinho, rolou umas partidas, uma série que ele se destacou muito. Muitos dizem que a contratação do MIBR foi depois desses fakes que a gente jogou junto, velho. Bicho, olha o Grimm num X3, não virou um X2, era um X4. Nossa, ele ainda foi ousado, né? Três hambúrguer para jogar o jogo, perder o campeonato e depois passar o dia no vaso. Então, você resumiu a vida de muitos atletas profissionais aí. Ele não está nem abalado mais com o clube, ele está abalado com ele mesmo, né? Inclusive, parabéns pela promoção, viu, BT? Promoção? Ué, seu clube não foi promovido? Ah, agora sim, velho. Cara, eu sabia que isso ia acontecer no começo do ano, por isso que chegou um momento que eu... Que nem o Rudy falou, BT, vamos transmitir o jogo do Botafogo? Sim. Eu fui lá, aí eu só cornetei, falei mal, a gente estava para ganhar um jogo e pinou. Aí depois o Rudy, ô, bora transmitir outro jogo, eu falei, Rudy, eu nunca mais, eu prometi que esse ano eu não assisto mais o jogo do Botafogo. E foi a melhor coisa que eu fiz, velho. Tô, tô, tô. E o ruim é que eu não sei em qual que eu entro. Se eu entrar no Damivr, eu vou ser... Crucificado. É, e se eu entrar na Naliquid, eu tô sendo... Eu só tô torcendo por causa do fone. Hum, é vendido, né? Olha o Danuco, velho, o Danuco tá bem na partida, 4 barra 3, mas eles são kills de impacto, 3x3, tomou o HSU Fallen. Round importante aí, velho. Nossa, ele ainda deixou... Olha lá. Humilde. Você se espelha muito no NaFly, né, BT? Sim, velho. E eu digo pra você, ele só quer isso, Gal. Ele matou um, por que que ele matou um? Vamos ver se você entende a mente do NaFly. Quando? Agora? Sabe por quê? Porque plantaram a C4. No tático, Gal, o Fallen já me falou, o NaFly não participa do tático. Hum... Aí chega na hora que fala... Aí ele chega e fala assim, ó... Planta a C4. Aí eu jogo. Se não plantar... Quero muito que passe a pandemia pra eu ir atrás do cara que dá as notas das cartas da Blast, 78 no professor, velho. Eu quero muito chegar e falar, velho, você é um palhaço, cara. 76? 76, velho. Lamentável. Lamentável. BT, nota 76 pro professor, velho. Eu não sabia desse disparate aí, não, velho. Cara... Vou pago esse bicho aí já, velho. Krim no clutch, 2x1, Tchela e Boltalha. Vai ter que jogar junto. Bolt já deixa a gásinha... Nem jogou junto, só foi lá e falou, relaxa, velho. Exatamente. Não é? Mas às vezes, cara que dá nota, Gal, ele quer carpar Brasileira há muito tempo. Não! Só não teve oportunidade nos últimos anos. BT, ele deu nota 72 pro Olof no último campeonato do Olof. A carta do Olof era 72, velho. Mandou bem, né? Mandou bem. Fez o que fez, Olof. Mano, 72 no Olof, velho. Cold, coldzera, 77. E aí o Simple, que nunca ganhou um Major, carta 98, velho. Total desesperada, cultura do Céu. É, aqui nem a eleição da FIFA, vai Riberi. Mano, eu vou falar. Politicagem. Eu vou falar a violinha. Um palhaço, velho. Não tem conhecimento, Gal. Não tem conhecimento da história, não. Mano. 7x5, 3x2, Celo e El. E El que tá jogando... Mas olha o Boltz jogando fino. Nossa, o Boltz, ele tá... Mano, hoje o Boltz tá com uma sortezinha a mais. Tirando que ele tá bem. Que ele tá ficando com 2 de HP, 3... Hum, mataram ele. Elogiar não, o Celo também? Não, o NaFly... O NaFly, ele é... Ele tem o seu gameplay, BT. E o NaFly, ele treina... Exatamente, ele treina... Fazendo o tático, ele só treina isso aí, ó. Retakezinho, x1. 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 Ele é clerticeiro. Se ele perder, perde não. Olha lá. É mesmo, o Fela da Gança é bom. Vai saber os critérios, né? Olha o Elige, velho. Como ele é ligeiro, velho. Passou. Na Smoke, matou o Yel. Voltou agora o Danoco. Olha o Danoco. Nossa. Nossa, o cara saiu com 9... 8 de HP o Steel. E aí cai o Boltz. Olha ele. Mano, ele só vai lurkezando, né, velho? NaFly é bom nisso. Você tá baixando as demos dele pra aprender? Ah, eu vou te falar a verdade, velho. Eu vim primeiro, né, velho? Ah... Eu vim primeiro, né? Presente. Se alguém tem que baixar a demo de alguém, é o NaFly. Cara, sabe o que é uma coisa que falta nas entrevistas? Vou te falar uma parada. Que é a última classificatória pra MK Toviz. 16 times. Toutens. 16 times jogando por 8 vagas. E o Elige parece que tá jogando em pé, né? Se ficasse a cadeira verde, o chroma aqui da cadeira, parece que ele tá em pé, ó. Parece mesmo. O Elige, ele tem muita postura, velho. Nunca vai ter dor nas costas esse aí. Uma carreira longa. Olha o SHZ, Boltalha. SHZ. Que isso, hein? Forte. 8x8. Tudo igual. E tá andando. Aí tem um degrauzinho na sua frente. A HE cai no degrauzinho. Você não tira dano nenhum. É, tanca bem. Tancava muito. Agora eles deram uma melhorada, assim. A HE, mesmo que bate num degrauzinho, alguma coisa. A HE, acho... Acho que a HE, ela tá num dano bom no CS agora. Tipo, ela tá com uma física legal, velho. Ó lá, ó lá. Que é difícil você balancear a HE, velho. É difícil. Ela não pode também dar muito dano. Se não, fica um rolê foda. Mas ela também não pode dar pouco. Horas. 16 horas. Quer dizer, a Lawyer já começa agora. No meio de e meia, a Lawyer. Mas rodada... É, meio de e meia já tem Stilega. Já tem Movistar Riders versus Clownine e a Lawyer. MD3. E aí, 16 horas, tem o jogo da Lawyer aqui. Que é quem perder daqui, contra quem perder de Fnatic e OJ. E o time da Team 1 também joga 16 horas. Que isso. Olha o Fahler. Ele tava muito desconfortável. Ele segurou o bombe sozinho, velho. Sozinho. Aí, ok. Aí, você nem terminou ali, né? E aí, quando viu, Boltalha. Duas kills, Tchelo, uma contra o estilo... Doze de life, igual você falou. Doze de life. Tá muito bom o jogo pra ele hoje, velho. A Team 1 joga contra a Renegades. 16 horas. Confronto que vai ser um confronto difícil pra Team 1. Mas é um confronto ganhável, velho. Ganhável. Aí vai ser um jogo bom, velho. Olha o Boltz. Foi abrindo espaço. Vai plantar. Bomba plantada. E aí, o Stewie... Ele ainda tá mirando, né? Ele ainda tá meio ressabiado. E ele vai. Esse é o round de comecinho de segundo tempo aí. Se o time do MIBR não entregar esse round no 2x1... Nossa, quase que ele viu. Tá aí o Boltalha. 1x1. Tchelo. Contra o Steel. Steel não tem colete. Não tem... Tem smoke. Tem smoke. Não tem capacete, mas também não faz diferença. Vai defusar direto. Nossa. Que isso, Tchelo. Nossa, mano. 10x9. E o cara que tá lá. Aí, ó. Ó. Bp. Ué. Nossa. Beitou o amiguinho. Isso acontece comigo, velho. Beitou o amiguinho, velho. Nossa. 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 Tem muito time grande aí no mundo, velho. Nossa. O NaFly, ele deve tá como agora? É que o NaFly, às vezes, não sabe o que rolou, né? Às vezes, o cara vai falar, porra, eu tava escondido e não vi. Ou então, o cara avisou e o NaFly não... Né? Nossa, mano. É. Às vezes, ele falou, velho. Deixei passar. Deixei passar. Cuidado. Nossa, velho. Agora, o Grim foi o impostor, velho. E o pior é que eu achei que ele ia brilhar. Eu já falei, ó o BT aí. Ó o BT. É. Mas apareceu. Ai, pá, agora apareceu, né? Mas é que eu acho que talvez ele tenha falado, tem aqui. É. Aí, quando você ouve, tem aqui, você fala, tá tranquilo, ele vai matar. Mas daí, passou tudo. Nossa, o SHZ, que isso? Se não fizer uma cagada, é 12 a 10. O Tchelo vai olhando, olha aqui. Hum. Hum. Chegou, ó. Chegou a cavalaria, ó. Já deu pra escutar. O NaFly pegou a AK. Deixaram, deixaram, respeitaram. Tá chegando o Elixir por trás. Nossa. 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 Deu ruim, viu? Aqui deu ruim. Tá vendo? Esse é o forçado, que não tem nem como criticar, né, velho? Não, é. Os caras, teoricamente, jogaram certinho, velho. Cara, foi uns timings ali, né? É. O da P250, o do Elixir. O Elixir, cara, nem titubeou. O cara meteu lá. Primeiro tirinho de uso foi HS. Ó o Bolts. Voltou o round. Voltou o round. 3x3. Tem dois jogadores que tá zoado, que é o NaFly e o El. Mas tem colete aí, o Boltalho, o Danoco. O NaFly vai passando. Esse é seu estilo, BT. Ele é muito noção, velho. É. Antes eu achava que era mesmo. Lembra que eu falei? Isso aí. O NaFly não faz nada, Gal. Ele não faz nada. Ele nem corta a rotação. Hoje em dia eu admiro, velho. Que é um pouco do seu estilo, né? Aham. Mas a diferença é que ele garante, né? Se plantar, ele ganha. Se plantar, hein? Olha o Grim. 2x3. O Grim vem pra cima. O NaFly tá passando. Boltalha. Boltalha. Danoco tá com vida. Dele que tem que garantir. Tem USP ainda, o Fallen. Clicaram. Tomou o HS. O Fallen deu o HS no Danoco. Danoco devolveu. 2x1. Um com 7. Outro com 2. Danoco. Com 2 de HP, ele, minha. 12x10. Round rolando. O jogo tá bom, velho. Esse jogo aqui tá equilibrado. O Grim mata o Yel. Na hora do tiro, velho. Ainda bem que errou, né? Ó, ele botou no certo. Eu vi, eu vi o Zap. Eu vi o Zap. E o Fallen agora... O Fallen, como é que ele tá, velho? Ele não fez grandes jogadas, mas ele também não tá... Não tá entregando, não. Ele tá naquele joguinho que tá fazendo a dele, tá ligado? Tá fazendo a dele, né? Ou não, que agora que eu fui ver. É, então. Tá duro, né, mano? Fala dele. O Fallen leva o Tiela, é 5x2. Só sobrou o Danoco. É, funciona não, professor. É, agora, mano. Ele fez a dele aí. 12x11. E 12x12 acabou que o MIBR não comprou direito no passado. Nesse, também não tinha dinheiro pra todo mundo comprar. E aí, eu não sei. A decisão econômica ficou estranha, né? Porque no round passado, quem tinha pouco dinheiro comprou. E quem tinha dinheiro, meio que... Ficou estranho, velho. No outro round, a compra ficou estranha. Ficou. Parece que ainda tá no outro round, né? Exatamente. 13x12, a Liquid vira à frente do placar. A Liquid tá aí, ó. 7.500 no Steel. E 6k quase no Elige. O Fallen também. Cai agora o Yel. Cai o SHZ. O Boutalha queimou. É só o Tielo. E o professor não tava fazendo a dele, disseram, né? É. Ele percebeu, né? Ele falou, porra, o cara se bobear, se não tá aqui, o cara deve ter se enfiado no meio desse smoke, velho. Mas se tem lá, se pá ainda colava, maldade. É. Se pá colava. 15x12. São 3 match points pro time da Liquid. O time do MIBR foi bem no round passado, mas não foi o suficiente. Três pontinhos aí pra defender, pra levar pra prorrogação. Agora o MIBR vai precisar, velho. Mas esse daqui é um mapa bom, viu? Ele fez barulho? Eu achei que ele fez um barulhinho também. Mas eu fiquei nessa dúvida. Olha o Steel cego, mano. Nossa Senhora. É. Aí tem... Ah, acabou. 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 É só o Tielo 1x3. Ai! Você tem mais barulhinho? Uma duas barulhinhas, velho. 16x12. e aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL